Olá pessoal, tudo bem? Aqui é um pós-transplante capilar FOE, 10 dias depois de realizado o procedimento. Aqui é um caso que não é tão comum vocês verem, porque na verdade ele tem cabelo ruivo, ruivo natural mesmo, daí vocês percebem que o cabelo é mais claro, e ele tem uma calvice grau 5 para 6, porque praticamente tudo, a maior parte daqui, ele é feito com o cabelo transplantado. Ele só tinha uma pequena porção de cabelo aqui no meio, uma coisa que vocês têm que estar atentos, muitas vezes tem gente que fala, ah, mas parece que a testa está grande, mas aí vocês têm que lembrar que a perspectiva que eu estou, a gente está em primeira pessoa, e a proporção pode ficar um pouco desregulada, por exemplo, se eu coloco assim, vocês veem que parece que a testa com a referência no meu dedo é um pouco diferente, mas quantos centímetros vocês acham que, por exemplo, tem o princípio daqui da linha frontal até a sobrancelha. E aí para vocês terem uma medida mais exata, ele está com uma testa bem pequena, aqui a gente, os 0 centímetros aqui, até a região da, perto da sobrancelha, aí perto de 7 centímetros. É uma testa bem pequena, né, essa referência é uma testa normal. Aí segue o princípio dos 3 terços aí da porção do rosto, né, E aí prestando bastante atenção na hairline, né, que é a gente manteve o padrão de entrada, mas é importante vocês seguirem essa referência aí do, é, nessa questão da proporção e distorção que pode dar um pouco pela câmera, que tem gente que acha que a testa fica muito grande, mas é uma conclusão um pouco errada, né. Tem uma calvície grande ali atrás, né, na região da coroa, e ali na frente ele praticamente não tinha quase nada, né, só tinha aquela porção um pouquinho central no topo da cabeça, né. Aí o resultado ficou bem natural, bem de acordo com o que a gente esperava, né, e espero que tenham gostado do resultado, um grande abraço, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.